Olha gente, como eu tenho falado, aqui no Maranguape nós temos uma riqueza muito grande, uma riqueza arquitetônica de prédios históricos. Esse que está aqui ao fundo é o solar dos Bonifáceos. Também foi construído pelo Corrêa, a família Corrêa, aquela que nós vimos. Mas aqui atrás de mim tem um outro prédio histórico. Na outra esquina, um outro prédio histórico. Ao lado do solar do Bonifáceos, nós vemos ali também um prédio bem centenário, que hoje é o arquivo público de Maranguape. Hoje aqui o solar dos Corrêas, também construído no século XIX. Hoje abriga a biblioteca municipal de Maranguape. Vamos ver se a gente pode entrar lá para a gente dar uma olhada, tá bom? Vem comigo! Música Aqui é o... Hoje, como eu falei, aqui é localizada a biblioteca do Maranguape, né? Mas o solar dos Bonifáceos é bem antigo. A gente vê a arquitetura, o teto de madeira, né? Aqui tem uma foto aqui, também bem antiga. José Bonifáceos Câmara Júnior. Creio que foram os últimos proprietários desse prédio, não é isso? E a Zilda Montenegro Gomes Câmara. De 1901 a 1929, ela. E ele veio falecer um pouco depois. De 1884 a 1970. Ela viveu bem pouco, viu? Nasceu em 1901 e morreu em 1929, com 28 anos. Aqui também um outro membro da família Bonifácio. José Bonifácio, filho desse casal, né? Também veio a falecer em 2002. Então, essa família habitou aqui nesse prédio, nesse solar. E a gente vê que, geralmente, esses prédios antigos a gente conhece pela escadaria, né? O corrimão de madeira, a escada de madeira. Bem antigo mesmo. E, assim como eu estava falando para a moça que é aqui responsável, a gente agradece a prefeitura de Maranguape por preservar uma estrutura histórica dessa, que vai deixando, né, para as gerações futuras. Olha, aqui é uma biblioteca hoje. Solar dos Correios. A gente vê que aqui o ambiente é bem espaçoso. Eram salas, né? Esses sobrados, antigamente, eram feitos com, assim, bem espaço, né? As famílias eram grandes, no século XIX. E, geralmente, todos moravam juntos. Os filhos casavam e vinham morar juntos. Então, os sobrados, essas casas antigas, elas eram bem grandes. E a gente pode ver aqui, também, a visão da rua aos prédios históricos. É cercado, aqui, de prédios históricos. Então, esse é o solar dos Bonifácio. Olha, gente, vamos dar uma subidinha aqui. Vamos ver o segundo piso, o segundo andar aqui do sobrado. Dos Bonifácio. Aqui a gente vê o piso todo, de madeira. Aqui também, uma estrutura bem, bem boa nessa biblioteca. Ela não falou que tem uma descida por ali, é? Olha só, o tamanho desse sobrado, gente. Olha só, hoje é uma biblioteca muito bem ocupada. O espaço com a cultura, né, gente? Com a cultura, que é o povo precisa. Está de parabéns, a prefeitura de Maranguape. Todos que preservam esse patrimônio. Quando é para elogiar, a gente elogia, gente. Olha só aqui. Olha só esse jardim aqui, gente. Como era a estrutura ali dos tijolos. Bem antigo, né? Olha, essa casa toda também de madeira. E a gente vai descer por aqui. Para ver um pouco desse jardim aqui. Da parte... Bom dia, tudo bem? Aqui da parte final da casa, né? Do casarão. Olha lá. Ali é a parte superior. A gente vê as colunas também. A arquitetura bem antiga mesmo. E olha aí, ó. Os tijolos. Tá bom? É o solar dos bonifácios, né? E o piso, gente. Olha aí. Esse piso, né? A gente vê também. A arquitetura aqui. Bem antiga. A estrutura bem antiga. As portas. Antiguíssima. E aqui o piso a gente vê. Bem preservada a madeira. Do teto. Estão de parabéns. Quem preserva... Isso aqui é um monumento para gerações futuras. E vamos lá prosseguir nossa jornada, né? Forte abraço a todos. Já já a gente volta. Bem, nós vamos encerrar nosso roteiro para o Maranguape com esse prédio aqui. Esse prédio aqui é... É um prédio também centenário. Que durante muitos anos, ele abrigou a cadeia pública, né? Aqui de Maranguape. A cadeia municipal. Ele foi construído em 1877. E ele veio ser cadeia pública até o ano de 1980. Então, por muitos anos, a gente pode ver pelas grades ali que ainda tem, na parte superior das janelas. Como era fortalecido, né? A estrutura para que os presos não fugissem. Então, hoje aqui abriga o museu de Maranguape. Mas eu sou o que está desativado. Mas vamos ver se a gente consegue dar uma entrada lá para a gente mostrar o prédio para vocês. Vem comigo. Nas pegadas da história. Olha aí para vocês, olha. Olha a estrutura aí das janelas, né? Porque aqui era a cadeia pública de Maranguape. Eu não sei se a gente pode entrar. Mas vamos informar aqui. Bem, gente. Nós estamos no Brasil, né? A moça disse que eu não poderia filmar por dentro do prédio, né? É um museu, gente. É um museu. Está desativado. Mas a moça, a burocracia brasileira, disse que eu tinha que procurar não sei quem da Secretaria de Cultura para autorizar eu filmar o prédio por dentro. Mas a gente vai ficar aí com essa imagem, né? Da antiga cadeia pública de Maranguape. E uma outra oportunidade é ver se a gente consegue entrar aí para mostrar para vocês. Nós vamos encerrando nosso passeio aqui pelo Maranguape. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Indique para amigos. Compartilhe esse vídeo. Para que você que ama a história, para que o nosso canal possa crescer. A gente tem andado aí por diversas cidades, trazendo diversos pontos históricos para você. Por isso que o nome do canal é Nasce Pegada da História. Porque a gente vai seguindo esses pontos históricos. Pessoas que fizeram a história, lugares, ocorrências que ficaram como fatos históricos. E a gente vem trazendo tudo aqui para mostrar para você. Tá bom? Se inscreve aí no canal, dá um like e compartilha esse vídeo. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.